Eu estava a pensar em ir, mas tenho umas coisas para fazer. Vocês sempre vão àquele tal restaurante? Vamos ver como é que aquilo é. Vocês não querem vir? Nós estávamos a pensar em passar por lá, mas temos que ir a casa primeiro. Ora bem, tu tens que ter um excelente currículo aqui, mas de momento não estamos com capacidade de meter mais pessoas. Eu caso não sou racista, mas... Ok, avô, eu já sei o que é que vem a seguir. Eu gosto imenso de ti. Tive um dos melhores momentos da minha vida contigo. Escarinhoso e fazes-me rir imenso, mas... Mas! A palavra que eu usava dá para cancelar tudo o que foi anteriormente dito. Mas nem sempre é esse o caso.